Olá, sejam bem-vindos ao programa Mundo G aqui na página da Mundo GTV Muito bom ter a sua companhia, ter a sua participação ao vivo pra todo o Brasil Aqui na nossa página no Facebook e também no nosso site da mundogtv.com.br Aumenta o som pra gente, DJ, olha só o som de a sua cara Em parceria com a Anitta e Pabllo Vittar e o nosso grande Major Lazer Você acha cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Bom gente, parceria de sucesso né E a gente aqui mostrando pra vocês Eu fiz até um vídeo reagindo ao clipe, a sua cara né E a galera tá acompanhando bastante, tá chegando quase 6 mil Não 6 mil não, 7 mil visualizações aqui na nossa página E a galera acompanhando sempre aí Obrigado ao pessoal do Rio de Janeiro que tá entrando aí, olha Pessoal de São Paulo, pessoal de Santa Catarina Pessoal aí de Florianópolis Obrigado ao pessoal de Belo Horizonte, Contagem A galera participando sempre das nossas lives A gente sempre tá aí fazendo live ao vivo pra vocês E vocês participando sempre com a gente aqui Mostrando esse carinho que vocês estão tendo aí com a gente aqui da Mundo G, tá ok? Hoje no nosso programa especial nós vamos mostrar pra vocês O tão esperado clipe da drag queen Latasha Knorris, né Que é de Muriáé Que a gente veio divulgando ao longo desse mês todo na nossa programação, né Toda vez que a gente fez uma live Vocês conferiram aí E hoje eu tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que volta Amor não me falta não Me queima Hoje vocês vão conferir o grande clipe Ficou fantástico, tá lindo, tá maravilhoso Um cenário maravilhoso, uma edição, uma fotografia de imagem muito bacana E claro, a letra também é muito bacana É muito importante, né Você que é cantor, você que compõe músicas Então uma boa letra dá um resultado bacana no videoclipe, né E a Latasha tá de parabéns aí Muito obrigado por você ter procurado a Mundo G Pra gente tá divulgando o seu trabalho E obrigado, pessoal Soltando coraçãozinho aí Bom, e se você também é um artista Não sabe como divulgar o seu trabalho O seu clipe Seja músico ou não, né Talvez você tenha um trabalho bacana Você é um artista de outro segmento Não é da música E quer divulgar Gente, é muito fácil Os contatos estão aparecendo na sua tela Entra em contato com a Mundo G A gente vai fazer uma mega divulgação do seu trabalho Da sua empresa Nós vamos mostrar você pro mundo inteiro Só que no Mundo G Esse canal que cada vez cresce mais com a sua participação A gente dá a possibilidade de você ser visto Sim, por milhares de pessoas, tá ok? Obrigado ao Sérgio Felipe Lá de Florianópolis Pessoal de Florianópolis Obrigado ao pessoal de São Sebastião do Oeste Divinópolis que nos recebeu aí Com muito carinho na festa Com a Lorena Simpson, né? Nossa drag repórter Chirrage Vente Esteve em Divinópolis Na boate Gloss Mix Realizando uma mega cobertura Eu sempre falo que As boates Os produtores de eventos aqui de Minas Estão nos procurando Porque estão vendo que a gente está fazendo um trabalho belíssimo Em questão de cobertura De levar pro telespectador um conteúdo bacana Então muito obrigado ao pessoal da Gloss Mix aí Por acreditar no nosso trabalho E somar com a gente nessa nova fase da Mundo GTV, tá ok? Obrigado então a Deliane da Gloss O Thiago Júnior A Luísa Duarte Obrigado a todas as pessoas que estiveram na festa da Lorena Simpson E você também vai fazer um evento, gente Na sua cidade Tá pensando em divulgação Tá pensando em cobertura televisiva Leva a Mundo G Que a gente vai fazer uma mega cobertura pra você Entrevistar os artistas Entrevistar a galera no povão O contato tá aparecendo aí na tela Pra você levar a gente também, tá ok? Bom, hoje nós estamos fazendo essa live ao vivo aqui pra vocês Por uma causa muito, muito especial Quando eu havia falado no começo do programa A gente fez a divulgação do teaser do clipe da Latasha Uma drag queen maravilhosa de Muriaé Que lançou um clipe fantástico, lindo pra caramba E hoje vocês vão conferir esse clipe em primeira mão, tá ok? Você que ficou aí nas lives assistindo os desenhos, os filmes Conferiram essa chamadinha, hein? Do clipe que ia ser lançado em breve aqui no nosso canal E a gente tem um prazer imenso De poder estar lançando aqui no nosso canal com exclusividade, tá ok? Então, vamos conferir então como é que ficou esse clipe Daqui a pouquinho a gente volta Conversando com a galera aqui na nossa live no Facebook Pode soltar aí, DJ Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima, me queima Quero você só pra mim Me queima, me queima, me queima Quero você só pra mim Quando você me olha eu sinto Quando você me toca eu fico Eu sinto o seu gosto Eu fico morrendo de vontade de dançar Se você me pega assim eu Se você me beija eu perco Eu não paro mais Eu perco a noção e quero você só pra mim Vem que eu vou te ensinar Tem algo pra falar Não fale Não fale Vem que eu vou te ensinar Tem algo pra falar Não fale Só deixa o fogo te queimar Que hoje eu sou Tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor, não me salta não Me queima Que hoje eu sou Tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor, não me salta não Me queima Me queima Quando você me olha eu sinto Quando você me toca eu fico Eu sinto o seu gosto Eu fico morrendo de vontade de dançar Se você me pega assim eu Se você me beija eu perco Eu não paro mais Eu perco a noção e quero você só pra mim Vem que eu vou te ensinar Tem algo pra falar Não fale Não fale Vem que eu vou te ensinar Tem algo pra falar Tem algo pra falar Não fale Só deixa o fogo te queimar Que hoje eu sou Tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor, não me salta não Me queima Que hoje eu tô Tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor, não me salta não Me queima Me queima Eu quero você só pra mim Me queima Me queima Eu quero você só pra mim Me queima Me queima Que hoje eu tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor não me salta não Me queima Que hoje eu tô, tô, tô que tô Eu vou, vou, vou que vou Amor não me salta não Me queima Me queima Pois é né, olha que clipe Fantástico, uma fotografia Maravilhosa, tenho certeza que você De casa aí, que tá acompanhando com a gente aí Gostou, curtiu E viu que a Mundo G realmente De fato é um canal fantástico Pra divulgar ainda mais o seu trabalho Obrigado aí a Latasha por ter acreditado No nosso talento, na nossa capacidade Pra fazer essa divulgação Muito obrigado mesmo, se você tem um trabalho Se você quer divulgar o seu trabalho Entre em contato com a gente através Do telefone ou do e-mail Que tá aparecendo aqui na sua tela, tá ok? A gente tá ao vivo pra todo o Brasil Através da página da MundoGTV E do nosso site, claro, mundogtv.com.br Queria agradecer aí Aos nossos amigos parceiros As páginas que tem a parceria Com a MundoG Que sempre tão aí compartilhando Os nossos links, que estão aí Publicando filmes e desenhos Aqui na nossa página Obrigado mesmo a essa galera que tá crescendo cada vez mais Em especial a página Caipira da Cidade Gente, é uma página muito engraçada Com humor bacana Que tá alcançando aí quase 500 mil curtidas Obrigado a Luciana aí por essa parceria bacana Por você acreditar também no nosso trabalho, tá ok? E o clipe da Latasha Vocês conferiram aqui em primeira mão Clipe bacana Muito show de bola Uma fotografia maravilhosa Que foi gravado aí Tá quase o estilo sua cara, né? Da Anitta no deserto Uma imagem fantástica Obrigado aí, gente Pelo carinho Coraçãozinho aí Obrigado pela força Obrigado... Ah, obrigado o pessoal lá de Patinga Que tá acompanhando a gente aqui em Minas Gerais E vocês aí do Curuvi São Paulo, né? São Paulo, do Curuvi Pessoal de Guarulhos também Ribeirão Preto Obrigado a Ana Ana, um beijo pra você, hein? A Ana sempre acompanha a live da gente aqui Sempre tá com a gente Muito obrigado mesmo pela participação Pela audiência Por esse carinho que você sempre nos dá, tá ok? Ó, Wagner Faganini também já entrou na live aqui Wagner, olha só Você que é de Belo Horizonte ou da região metropolitana Dia 19 agora, gente Vai ter um evento fantástico Do Wagner Paganini Produções e Eventos Que vai ser realizado No Garage Lounge Bar Em Belo Horizonte Reunindo um elenco maravilhoso Tá ok? Tá aparecendo na sua tela aí o VTzinho aí Vai ter DJ Mike Vai ter Paola Venturini Vai ter Companhia de Dança Tequileiro Vai ter muita coisa bacana Eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá ok? Então, garanta já o seu ingresso A festa é no dia 19 Agora de agosto A partir das 23 horas No Garage Lounge Bar Em Belo Horizonte, tá ok? Mais uma cobertura exclusiva, claro Da Mundo GTV Também tem dia 9 de setembro Um evento fantástico Que vai movimentar a cidade de Divinópolis É o Heresia 2017 No Arena, no Arena Hangar não No Hangar Music Bar Um grande evento em parceria com a Goss Mix E Thiago Júnior Produções Que vai reunir 3 grandes nomes drag music do Brasil Lia Clark Mulher Pepita E a grande estrela do ano, né? Pablo Vittar Do Amor e Sexo A gente começou o programa cantando a música aqui Sua cara do Pablo Vittar Do Pablo Vittar E ele vai estar junto nesse grande evento, né? Em Divinópolis Que é o Heresia 2017 Vocês também podem garantir o seu passaporte Tá ok? O seu ingresso É no site Simpla.com.br Vocês estão acompanhando o VT aí De divulgação É... E vai reunir DJs Vai reunir companhia de dança Vai reunir algumas apresentações surpresas Que a gente não pode falar aqui no programa Na live aqui ao vivo Mas vocês vão conferir tudo isso E muito mais dia 9 de setembro No Hangar Music Bar em Divinópolis Tá ok? Mais uma cobertura também exclusiva da Mundo GTV A gente vai mostrar pra vocês tudo o que aconteceu Nesse grande evento Então a gente espera por você E olha só, gente Se você também vai fazer um evento Vai fazer uma festa E quer uma divulgação bacana Quer levar a Mundo G, gente Eu falo que a gente realiza uma mega cobertura Com muito carinho Com muita dedicação A gente faz uma mega zoeira no seu evento Entrevista muita gente Então se você quer levar a Mundo G Pra realizar essa cobertura no seu evento É muito fácil Os contatos estão aparecendo aqui na sua tela Então entre em contato Solicite um lançamento sem compromisso com a gente Eu tenho certeza Que o seu evento vai ser muito bem visto Por toda essa galera Que tá acompanhando a gente ao vivo Aí agora no Facebook Tá ok? Obrigado pessoal de Belém do... Ó, Portugal Pessoal lá de Portugal Que tá acompanhando a gente Pessoal de Floripa Vitória Espírito Santo Espírito Santo Vitória Não sei como é que vai falar isso, né? É... Obrigado ao pessoal do Maranhão A Cátia Obrigado Felipe Souza Obrigado Nat... 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 Nat Niel Obrigado aí pela companhia de vocês Que tão acompanhando aqui na live, hein? Tô aqui Conversando com a galera Ao vivo pra todo o Brasil Obrigado aí pela companhia Hoje nesse programa especial Vocês conferiram aí Clipe da nossa Latacha A gente já iniciou a live Com a sua cara, né? Clipe que já tá batendo Quase 20 milhões De visualizações no YouTube Um clipe fantástico Que eu fiz até um ano Reagindo a sua cara De Pablo Vita e Anitta Que tá chegando quase 7 mil visualizações, hein? Obrigado aí vocês que assistiram, né? Esse vídeo que a gente postou na nossa página Foi muito engraçado Eu fazendo caras de bocas aí do clipe Já tinha assistido o clipe Mas a gente... Eu tentei gravar Porque tá naquele auge Reagindo ao clipe fulano de tal Reagindo ao clipe do ciclano Aí eu resolvi fazer essa brincadeira também Mas não esperava que ia dar tanto acesso assim Aqui na nossa página, tá ok? Gente Queria agradecer vocês pela companhia A live já vai terminar A gente tá aqui direto de Belo Horizonte A gente fez essa live rapidinho Justamente pra gente bater um papo especial com a galera Vem muita coisa bacana aí Vem muitos filmes Vem muitos desenhos Vem muitos seriados Aqui na nossa página E claro Cobertura dos maiores e melhores eventos de Minas Gerais Você só vai acompanhar aqui na página da Mundo G Eu vou ficando por aqui Agradecendo você pela companhia Pela participação Obrigado por... Obrigado por tudo Obrigado por você fazer parte da Mundo G Seja em qualquer parte do Brasil e do mundo Que tá aí acompanhando o nosso trabalho, tá ok? E a gente vai ficando por aqui Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus E até a próxima live ao vivo aqui Na página da Mundo GTV Tchau! Se você não vem Eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Sermão me encara Eu não sou mulher de aturar Eu não sei se você não é Eu não me entendi Obrigado.